Tente esquecer Tente esquecer que fiz parte Das coisas marcantes que a vida lhe deu Tente esquecer tantas noites passadas Seu corpo em meus braços, palavras marcadas Os beijos molhados de pranto e de riso De tudo que fomos nós dois Tente esquecer nossos planos Os anos de amor, tanta coisa em comum Tente esquecer da paixão incontida Das faltas em que a vida envolveu cada um Tente esquecer de buscar por nós dois Cada vez que encontrar um novo caso de amor Tente esquecer de você que um dia Tente esquecer de buscar por nós dois Tente esquecer de você que um dia me amou Tente esquecer de você que um dia Tente esquecer de você que um dia Tente esquecer de você que um dia